Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Iniciei o programa com uma frase complicada, né? Ameaça de pandemia, hora de asepsia física e energética. Então, do que nós estamos falando? Claro, do coronavírus, ameaça de pandemia, o que é isso? Quando alguma coisa como uma doença, uma virose, começa a se espalhar pelo mundo todo. Então, essa é uma pandemia, com todos os esforços que estão sendo feitos para isolar pessoas que são suspeitas de ter o vírus já confirmado, que é um esforço muito grande de países, às vezes com muito recurso. Então, com todo esse esforço, a coisa vai ganhando terreno, vai ganhando progressão, né? Então, vamos pensar, existiu um coronavírus já anterior que já foi estudado, já foi embora. Esse é um coronavírus alterado, né? Ele é com mutação. Então, isso ainda não saiu a vacina dele ainda. Pode ser que saia ainda, né? Dentro de pouco tempo, um mês, dois, três, vamos torcer para isso. Mas, enquanto não sai, nós vamos pensar o quê? Em medidas preventivas, como o quê? Evitar aglomerados, né? Por exemplo, evitar viagens desnecessárias para lugares onde a disseminação do vírus está maior e, principalmente, a assepsia. Lavar as mãos agora mesmo, toda hora. Lavar sempre que você vai ter contato com grupos de pessoas, quando você vai tocar em lugares que as pessoas tocam. Por quê? Porque é para evitar que, se alguém, porventura, não está manifestando nenhum sintoma e está contaminado, para que evite que o vírus te pegue. Então, tem que cuidar dos básicos. Lavar a mão bem lavada, como os médicos fazem, né? Lavar mesmo, tirar anéis, tirar tudo isso e lavar entre os dedos, debaixo das unhas. Esfregar bem as mãos com sabão, né? Lavar e usar álcool gel, bastante álcool gel. Em alguns casos, lugares aglomerados de pessoas que você não pode evitar, tipo aeroportos, por exemplo, e coisas assim. Então, usar a máscara preventiva, tudo isso é importante, então, para a assepsia física. Mas nós falamos de assepsia física e energética, para evitar que tais coisas se instalem mais pelo mundo. E como é que seria essa assepsia energética? Muito bem. Todo dia, nós temos pensamentos, sentimentos que geram palavras e geram atitudes. Se pensamentos e sentimentos são elevados e nobres, geram palavras e atitudes da mesma natureza. E o contrário também acontece. Palavras pesadas sobre si próprio, sobre outras pessoas, sobre situações. Pensamentos pesados, sentimentos pesados. Então, gera um campo favorável para que micro-organismos, bactérias, vírus, possam, então, ganhar maior terreno. Lógico que pela medicina convencional vai dizer, não, a lógica disso é uma baixa imunidade física. Não tem dúvida. Devemos, sim, valer de coisas saudáveis para termos uma boa imunidade. Bom sono, alimentação saudável, combater os vícios, combater o estresse, ginástica. E se valer também de fitoterapias, que ajudam a elevar a imunidade. Mas, desde que você fale com seus médicos, se não há nenhuma contraindicação para estas fitoterapias, como cápsula de óleo de alho, tomar antes de dormir, né? O alho tem uma substância chamada alicina, que é uma espécie de um antibiótico natural. Então, isso ajuda a elevar a imunidade. Temos também aí a equinácea, que não é indicada para todo mundo, mas ajuda a elevar a imunidade. Temos cápsulas de hora por nobres, lembra? Hora por nobres, uma planta bonita, que dá uma flor bonita, que faz até enfeitos muros, mas também é usada para elevar a sua imunidade. Mas aí o limão, o uso sábio do limão, tem uma literatura farta sobre o uso do limão, do alho. Das vitaminas, sais minerais, etc. E conversar sempre com os seus médicos, principalmente com infectologistas, quando você tiver alguma dúvida sobre esse tipo de coisa. Mas a assepsia mental e emocional tem que ser diariamente, diariamente. Então, tenham pensamentos negativos, né? Quando você tem pensamentos negativos contra si próprio, ou para os semelhantes, ou para determinadas situações, faz assepsia. Faz um pensamento contrário, mesmo que você não acredite muito nele. Faça um contrário. No mesmo momento. Sentimentos, mesma coisa. Sensações energéticas ruins. Banhos de ervas que ajudam na assepsia energética, como banho de folhas de eucaliptos, por exemplo. Ajuda na assepsia energética. Banhos de alecrim, arruda, guiné, tudo junto. Ajudam na assepsia energética. Um dente de alho roxo, debaixo do colchão. Ajuda a assepsia energética. Muitos autores, que sempre foram grandes luminários de luz, da energia espiritual, da luz, deixaram aí coisas fantásticas sobre isso, como o mestre Ramatiz, por exemplo. Tem tratados imensos e importantes, como a fisiologia da alma, por exemplo. Que explica como trabalhar melhor essa assepsia do corpo energético ou etérico, do corpo astral, que é o corpo de sentimentos, e do corpo mental, que é o que abriga os pensamentos. E assim, então, como você ouve todo dia notícias pesadas sobre vários setores, você precisa também ouvir a boa notícia. Tem aqui um exemplo, aqui a Rádio Mundial, aqui o Jornal da Boa Notícia. Você precisa ter pensamentos bons e otimistas para limpar o excesso de negatividade que está no coletivo. Então, é hora de assepsia, não só física como energética. Mas não só isso. Vamos refletir aqui no nosso país, quando houve a greve dos caminhoneiros. Que caos criou no país. Como começou a quebrar a economia do país. Precisou de providências rápidas, imediatas, para tentar o equilíbrio. Agora, esta pandemia do vírus está criando o quê? Uma quebra na economia mundial. Então, é hora do quê? De reflexão dos sistemas de vida que nós usamos. Então, o que tem de bom no sistema? Vamos manter. O que tem de bom no capitalismo? Mas o que tem de bom também em fazermos trocas saudáveis, da economia colaborativa? O que tem de bom nesse sentido? Onde você não fique dependendo de sistemas já instalados e cria a sua autossuficiência? Crie grupos autossustentáveis? Então, tudo isso tem que ser repensado. Então, não é só numa pandemia de um vírus, mas poderia ser num cataclisma, num grande apagão no mundo todo. Então, há uma necessidade de você ter uma autossuficiência que não dependa completamente do sistema. Se tiver um apagão, você tem algo que você possa fazer, pelo menos, para uma subsistência por algum tempo. Que você consiga, se você tiver que ficar isolado algum tempo, ter uma subsistência da mais sadia possível. Enfim, tudo isso é muito importante. Você pode ser teimoso, querer fazer voos turísticos, se arriscar em lugares onde está havendo a disseminação do vírus e, de repente, nem que você não esteja infectado, mas alguém no seu voo está com suspeita ou infectado, pronto, todo mundo daquele voo vai ficar de quarentena. Como é que fica isso? Muito pior se não ficasse a pandemia alastra pelo mundo todo. Vamos criar o apocalipse através desse vírus? Não pode. Então, vamos fazer algo com consciência, refletirmos sobre o nosso sistema de saúde, sistema econômico, o que nós estamos fazendo em nossas vidas, com toda essa tecnologia, celular que faz de tudo, iPad, iPhone, onde é que fica tudo isso? Onde é que fica o nosso avanço mental, a nossa inteligência? Então, vamos pensar sobre isso. Então, há uma necessidade. Por que esses micro-organismos estão voltando com tudo? Por que as imunidades estão tão baixas? Será que o agrotóxico também não está ajudando a fazer isso? Mexendo na mutação, inclusive, do nosso genes? Será que esse ar poluído não está fazendo isso? Os vícios, como o cigarro, o excesso de álcool, tudo isso não está causando tudo isso? O estresse constante, viver sempre correndo, sempre estressado e nem se sabe porquê? Quer dizer, então está na hora de repensarmos. Aproveita aqui, no caso do Brasil principalmente, que acabou o carnaval, vamos parar para refletir. Refletir em um novo sistema, em uma nova alternativa de vida saudável, em uma adaptação sábia às circunstâncias como essa. Vamos refletir sobre isso, vamos falar sobre mais assuntos esotéricos. Estou aqui com vocês na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Sou o Vanderlei Paz, terapeuta holístico. se você quiser falar comigo, principalmente sobre esse assunto ou outros assuntos, telefones aqui da Vibe Mundial, 3171-0221 ou 3262-4490. Música Voltando ao nosso tema, é uma hora de assepsia física e energética. E uma assepsia energética instantânea, qual é? Ah, bom, eu estou em um ambiente onde tem pessoas muito mal-humoradas, pessoas carregadas de energias densas, luz azul inicialmente para a proteção vibratória sua, imagina uma luz azul em volta de você, e depois se você vai ser tocar ou ser tocado pelas pessoas, luz violeta. A luz asséptica mesmo é a luz violeta. Isso é muito, muito, muito importante. Mas também tem mais coisa. Você pode, agora nessa fase de pandemia, emitir uma energia de luz branca, alvíssima e violeta junto para toda a humanidade. Luz branca, bem alvíssima, daquela que dói a vista de tão alva que é, junto com isso, violeta. Branco e violeta, nas horas canônicas, você pode mentalizar, meio-dia, seis da tarde, seis da manhã, se você levantar cedo, zero horas, se você estiver acordado, para toda a humanidade. Ou a qualquer momento que você sentir vontade de fazer isso. Luz branca, alvíssima para todos, luz violeta, e quanto mais você mentalizar de forma positiva para o coletivo, melhor para você individualmente. Então, é hora de assepsia. Física, também energética, assepsia mental, assepsia emocional e assepsia física, higiene. Assepsia para matar bactérias que poderão te destruir, fisicamente falando, evitar que os vírus te ataquem, mas existem também as bactérias e os vírus astrais, que nós temos que nos imunizar com eles. Então, bons pensamentos, bons sentimentos, para que gerem boas palavras e boas atitudes, e também luz violeta, luz azul, luz violeta, luz branca. Então, essa é uma forma prática. Quer saber mais sobre isso? Liga aqui para a Vibe Mundial. Nosso tempo é curto, mas terei o prazer de falar com você. Quer saber sobre cursos, palestras, vivências, sobre assuntos correlatos a este, mas não só isto, mas também sobre assuntos como geometria sagrada, que nós vamos ter um curso, geometria sagrada 2, estágio 2, lá no Espaço Consciencial Cógnitos. Curso de Kabbalah, uma palestra aberta sobre Kabbalah no dia 11 de março. Liga lá para 3578-5241, repetindo, 3578-5241, telefone do Espaço Cógnitos, para você se informar de palestras, vivências e cursos. E também no Instituto Luminar Atlante, lá no bairro do Ipiranga, que está há mais de 20 anos lá, aliás, 20 não, há mais de, o dobro, há mais de 40 anos, trabalhando com o alto esoterismo, então você, já se prepara para uma cerimônia importante, no dia 21 de março, 21 de março, é um sábado, para que você participe da cerimônia do equinócio de outono, e entrada do ano novo astrológico. O Espaço, então, que é o Instituto Luminar Atlante, o telefone é o 2061-5085. Sou o Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. E aqui, a Vibe Mundial já dá o seu exemplo aqui, com um aviso bem grande aqui na mesa, né? Por favor, usar o álcool gel, ao entrar e ao sair do estúdio. Tem aqui uma garrafinha aqui de álcool gel, que todo mundo está fazendo uso. Você tem que fazer isso na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, né? É necessário. Combinar com os amigos, ó, vou te cumprimentar a distância, assim como faz o japonês, né? Fazer uma menção assim, tudo mais, e isso é necessário, até que isso passe. Isso tem um ponto, um álgima, depois disso decai. Nós somos brasileiros, latinos, gostamos de nos abraçar, tocar as mãos, tudo bem. Tem hora que você sabe, não, a sua intuição te diz, não, não é necessário, também evitar, dar as mãos para tal pessoa, tal. Mas tudo bem, mas é uma progressão, né? A gente toca em algo, um objeto que o outro tocou, que o outro, que o outro, que o outro, e faz uma progressão geométrica disso, que a gente não sabe onde vai parar, e a pessoa não tem a mínima consciência, ainda mais sendo vírus. não é nem bactéria, é vírus. Algo que se pega pelo espirro, no ar, pela tosse. Então, temos que tomar cuidado, né? Todo mundo um dia vai largar o corpo, mas se puder prolongar a sua estadia aqui útil, melhor. E não quer dizer que quem pegou o vírus já vai largar o corpo, muitas vezes, a pessoa passa por isso, e sobrevive numa boa, e aí se previne mais, tudo mais. Então, vamos refletir neste momento, cujo o assunto, né? Que é o assunto primordial de todas as rádios e TVs, é o coronavírus, para que a gente possa falar, tomar os cuidados devidos. Temos alguém querendo falar no telefone. Alô? Boa tarde, prazer em falar com o senhor. Muito obrigado. Como é que você chama? Laila. Laila, de onde você fala? Eu falo do Jardim Prudência. Jardim Prudência, sim. Fique à vontade, vai. Eu vou botar pra você. Sim. Uma coisa mais forte, pra cortar a negatividade, Sim. de pessoas invejosas. Entendi. É. A inveja é como uma doença da alma, né? A pessoa sempre cobiça o que o outro tem, e de uma forma errada, e às vezes nem percebe, mas ela prejudica o outro, né? Sim. Uma coisa é você imitar pessoas que estão se saindo bem, imitar de uma forma boa, admirar a pessoa, e querer fazer algo bom por você. Outra coisa é você pensar, às vezes nem pensar, às vezes é um vislumbre do inconsciente, porque ele, não eu, né? É isso. E isso é terrível, às vezes até são pessoas amigas, mas que tem esse pensamento, e quando esse pensamento, e esse sentimento se instala, ele tem uma cor na aura, assim, um amarelo, meio sujo, um verde escuro, misturado com esse amarelo sujo na aura, que pode contaminar o invejado, né? É o famoso, o famoso efeito seca-pimenta, Ah, quer dizer que eu imagino em mim. Não, 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 não imagina nada disso, eu só estou falando que a cor da aura, do invejoso, da invejosa, do invejoso, é um amarelo, né? É um amarelo, cor de, cor de cocô de neném, né? Amarelo, meio com verde escuro, misturado, e aí, e atinge a pessoa que não está com a aura imune, né? Então, a imunização contra a inveja, primeiro, excesso de exibição nas redes sociais, que você está lindo, seu cabelo, excesso de exibição, não tem como imunizar, isso acaba te atingindo, então, Olha, não tenho nada disso, interessante, tudo que é excesso tem que ser combatido, bom, tudo bem, estou falando de não fazer nada, mas, e quando fizer, faz, já imaginando em volta de você, uma luz azul, um azul real, vou fazer uma foto, vou postar nas redes sociais, vou estar no meio de pessoas, mais diversos pensamentos, luz azul, aí sim, aí, em volta de você, pensa, imagina uma luz azul em volta de você, tá? independente disso, você vai ser tocado por essas pessoas, vai beijar, de culpar, de cumprimentar, além dos cuidados da sepsia física hoje, o que você tem que fazer? Luz violeta, então, no encontro com as pessoas em geral, luz azul em volta de você, e vai ser tocado ou tocar violeta, o que eu posso emitir em direção ao invejoso crônico? rosa, cor do amor, cor rosa, para que a pessoa mude, e tenha amor por si próprio, e mude essa história de ter inveja, tá bom? Não é fácil, mas a gente vai conseguir. Isso, necessário, luz azul em primeiro lugar, violeta quando vai ser tocado, emite rosa para o outro, tá? Muito obrigado, eu agradeço, muita luz para você, amém, para você também. Então, você como ouvinte Laila, que acabou de falar comigo, tem dúvidas sobre esses assuntos? Olha, nós temos aí, dois espaços em São Paulo, para você fazer cursos, palestras, participar de vivências, para que nós falemos mais sobre esses assuntos. Então, um é o Instituto Luminar Atlante, que está lá no bairro do Ipiranga, há mais de 40 anos, e o Espaço Consciencial Cógnitos, que fica lá no bairro de Moema, e já temos aí uma palestra marcada para 11 de março, no Espaço Cógnitos, então, para falarmos da Kabbalah, da Ciência Sagrada Kabbalah. Se possível, traga um copo de água para perto do rádio, vamos fazer uma mentalização, eleve o seu pensamento, a luz no alto de sua cabeça, é a divina presença, é Deus em você. É disso, Senhor Elohim, no princípio, haja luz, e ouve a luz.